A cooperação de todas as disciplinas, a nossa turma 11F elaborou uma série de entrevistas aos alunos estrangeiros com o intuito de promover a interculturalidade na nossa escola. Posto isto, esperamos que gostem! Meu nome é Anilo Gabriel Andrade de Montão da Costa, tenho 17 anos, sou natural de Minas Gerais, Brasil. Estou no 11º ano da turma E. Olá, eu sou a Natasha Santos, eu tenho 14 anos e eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil. Olá, meu nome é Giovana, eu tenho 15 anos, sou do curso científico do décimo ano e eu estou há um ano, um mês e 18 dias em Portugal. Olá, eu sou a Giovana, eu sou do Nono Jota, eu tenho 14 anos e vim de Recife, no Brasil. Eu sou Gonçalves, eu tenho 16 anos, sou brasileira e estou no 12º B. Olá, eu sou o Enzo Cruz, tenho 16 anos, nasci cá em Portugal, nasci em Angola e faço parte da turma décimo ex. Olá, eu sou a Beatriz Ribeiro, eu tenho 16 anos e eu sou do Brasil, sou da turma décimo segundo D. Por que motivo vieste para Portugal? Emprego e qualidade de vida. Bom, a ideia de vir em Portugal, todos os meus pais, eles decidiram vir pela maior qualidade de vida, pela segurança e por mais oportunidades na área dos estudos Piamin. Bom, eu e minha família vim para Portugal porque, infelizmente, no Brasil, a situação política e a situação de segurança era muito ruim e não havíamos condições de viver nela. Portanto, Portugal era o país que a gente procurava, que a gente procurava tudo para ter, para ter uma boa qualidade de vida. Diz-nos o que mais gostas e o que menos gostas em Portugal e nos portugueses. Eu gosto que, por exemplo, aqui eu possa ir com menos preocupações de ser assaltada, porque no Brasil eu não podia nem pegar meu celular na rua. Então, eu gosto desse fato. E eu gosto também que os portugueses são muito diretos quando eles querem falar alguma coisa, tipo, não ficam rolando, que nem os brasileiros. E não tem uma coisa que eu não gosto, porque, assim, é muito diferente. Então, não é algo que eu não gosto, é só algo que eu estranho, sabe? Acho que eu posso dar o mesmo exemplo para ambos, que é a sinceridade do povo português. Ela pode ser vista tanto em um aspecto positivo, como honestidade, mas também levada para um aspecto negativo, que pode ser considerada uma grosseria. Mas, sim, para quem não está acostumado com isso. Mas é algo que eu particularmente gosto. Eles têm leis que são bem diferentes, que eu não entendo, e o que eu mais gosto é a segurança. As diferenças entre a tua cultura e a cultura portuguesa. Uma coisa que eu acho mais diferente é que aqui em Portugal as pessoas levam muito a sério o horário da refeição. E também que aqui tem muitos fumadores. Eu acho que os brasileiros são mais animados que os portugueses. Eles fazem uma festa por coisas pequenas. Os portugueses são mais pontuais do que os brasileiros, o que me ensinou, por eu ter vindo a Portugal. E creio que também os portugueses são mais viajados no próprio país do que os brasileiros, pelo fato de haver condições de ser mais fácil de viajar no seu próprio país do que os brasileiros. Veste alguma dificuldade na tua avaliação em Portugal? Se sim, indica qual. Sim, na escola. Quando eu cheguei, as matérias eram muito mais avançadas. E principalmente em matemática, eu tive muita dificuldade para aprender matemática. Mas com o tempo eu consegui aprender. E consegui entender, mais ou menos, e aprender aquilo que eu tinha perdido. E, na verdade, eu me adaptei muito rápido em Portugal. Parecia que eu já morava até aqui há mais tempo. A minha adaptação em Portugal não tive muita dificuldade. Alguma vez te sentiste discriminada ou excluída em Portugal ou pelos portugueses? E, se sim, relata essa situação. Eu nunca me senti discriminada, graças a Deus. Então, não. Não? Não, nunca me aconteceu nada desse tipo. Pelo contrário, eu acho os portugueses muito acolhedores. Quando as pessoas sabem que eu venho de outro país, elas me perguntam e conversam comigo sobre isso. E eu acho isso muito legal. Como foi a tua adaptação na escola e no sistema de ensino português? No início foi complicado, porque a matéria era mais avançada do que era dada no Brasil. Porém, aos poucos, eu fui me adaptando e fui me adaptando ao ensino português, das escolas portuguesas. A matéria é fácil. Para além da adaptação e mudança de país, eu tive também que adaptar ao ingresso no ensino secundário. E ainda para dificultar mais um pouco, eu perdi o primeiro período do décimo ano, porque aqui o ano letivo começa em setembro e no Brasil nós começamos em fevereiro. Então, quando eu cheguei em Portugal, que foi em janeiro de 2018, não, de 2019, eu acabei perdendo esse primeiro período. Então, essas notas, avaliação, eu não tive. Então, foi difícil. Considência que as escolas portuguesas apoiam suficientemente os alunos estrangeiros? Sim, os professores são bem gentis e compreenderam o meu lado. Eu acho que não, infelizmente. Claro que tem alguns professores em específico que estão sempre dispostos a ajudar. Achas que a qualidade de ensino e o nível de exigência nas escolas portuguesas é maior, menor ou semelhante das escolas do teu país? Eu acho que as escolas portuguesas são melhores. No geral, eu não estou dizendo todas, mas no geral as escolas públicas no Brasil não se comparam com as escolas públicas daqui, que o ensino daqui é muito melhor do que o ensino público no Brasil. Por exemplo, eu estudava em um dos três melhores colégios, um dos três melhores colégios particulares, e mesmo assim não se equipara com as escolas daqui, com as escolas públicas. A qualidade de ensino em Portugal é bem maior do que o meu país. E nem como a semelhança é a disciplina e a diferença é a carga horária, que é bem maior. A semelhança não tem meio que uma semelhança certa, porque as escolas são diferentes, o ensino é diferente. Já de diferença são tantas, mas eu acho que a principal é a atenção que eles dão para o ensino dos idiomas, a qualidade do ensino dos idiomas aqui é muito boa. Lá no Brasil, eles só dão o básico do inglês e um pouco de espanhol. Se você quiser ter um pouco mais de estudo nos idiomas, você tem que entrar em um curso privado. Já que em Portugal, eles ensinam muito bem os idiomas diferentes, tanto o espanhol como o francês. Eu estudo espanhol e eu gosto muito de estudar espanhol, porque eles não só ensinam o próprio idioma, mas também mostram um pouco sobre a cultura de Espanha. Uma das diferenças, como eu já disse, se relaciona a uma carga horária que nós temos aqui e que normalmente nós temos lá, a questão das disciplinas, que aqui nos cursos você pode escolher uma área mais científica, outra área mais focada nas linguagens. E no Brasil nós necessitamos fazer todas as matérias, todas as disciplinas, e algo que não pode ser tão útil futuramente quanto aqui, que nós já nos especializamos em uma determinada área. Eis a opinião de que as escolas portuguesas promovem a interculturalidade e integração de alunos e outras culturas. Porquê? Sim, nas aulas de Geografia, a professora pergunta para mim e para os meus amigos sobre como era o nosso país, de acordo com o assunto que estamos dando na matéria. Creio que sim, creio que as escolas fazem tal, porque somos, como já tinha referido antes, somos tratados com o mesmo respeito e não há diferenças em relação à oportunidade e tratamento que obtivemos. Somos realmente muito bem tratados, muito bem acolhidos e ganhamos oportunidades incríveis. Qual é o desporto mais praticado no teu país? Eu acho que é o futebol, porque as pessoas se unem mais quando há campeonatos ou jogos de futebol. Sem dúvida, é o futebol. Destas entrevistas, acabámos também por fazer outros trabalhos acerca de outras culturas e outros países que iremos apresentar a seguir. Inibição Este país situa-se na costa ocidental da África e a sua língua oficial é o português. Aqui nós temos a bandeira do país. A cor vermelha representa o sangue derramado durante a longa luta pela independência. A estrela preta é um símbolo da unidade africano. O amarelo representa o sol e o verde a esperança. Alguma das suas principais cidades, A capital é Bissau e as principais cidades são Bufetá, Gabu, Mansoa e Cateol. Aqui nós temos alguns dados demográficos. Por exemplo, a sua superfície é igual a 36.125 km². A densidade populacional é igual a 44 habitantes de quilômetros quadrados. E a sua moeda é o franco da África Ocidental. Nós temos algumas religiões. Religiões étnicas é aproximadamente 44,9%. Em termos de clima, como este país se situa entre o Equador e o Trópio de Câncer, tem um clima tropical. A estação com precipitação é muito pesada, com o céu encoberto. E a estação seca é úmida e de céu pouco encoberto. A uma temperatura varia em 19 graus a 35 graus centígrados. Na economia, este país depende principalmente da agropecuária e da pesca. Tem muitas plantações de caju que cresceram nos últimos anos. O país exporta peixe e frutos do mar, assim como pequenas quantidades de amendoim, palmito e madeira. O arroz é o principal cultivo e o alimento básico. Quanto ao desporto e as tradições, a primeira imagem mostra a dança, que é uma das grandes tradições. E na segunda imagem temos o desporto lá que é o futebol. Algumas das festividades neste país são, por exemplo, os casamentos e o carnaval. Aqui na gastronomia temos alguns pratos famosos, como por exemplo, o caldo branco, o caldo de peixe e o abacate recheado com atum. Moçambique, algumas das suas características. Moçambique situa-se na costa sul-oeste e a África e é banhada pelo Oceano Índico. A sua bandeira tem diferentes significados. A cor vermelha significa a luta armada da libertação nacional, a verde e as riquezas do solo, a preta continente africano. A amarela dourada, as riquezas do subsolo. Branca, a justiça da luta do povo moçambicano e a paz. A estrela simboliza o espírito de solidariedade internacional do povo moçambicano. O livro, a enxada e a arma simbolizam o estudo, a produção e a defesa. A sua capital é Maputo e as suas principais cidades são Beira e Nampula. Existem vários tipos de aletos, mas o principal é da região Bantu, com exceção do português, que é uma língua oficial desde que o país se tornou independente. Nos áreas demográficas, pudemos observar que a densidade populacional é de 29 habitantes por quilômetro quadrado, a população é cerca de 23 milhões de habitantes, a taxa de mortalidade infantil é 86 hábitos a cada mil nascimentos, o analfabetismo é cerca de 55% da população e a expectativa de vida é de 42 anos. Dados socioeconómicos. Moçambique, assim como a maioria dos países da África Sul-Gloriana, apresenta vários problemas socioeconómicos. Segundo os dados da ONU, o Índice de Desenvolvimento Humano do país é o quinto-menor do mundo, com 0,284. As suas principais religiões são o Cristianismo, com cerca de 52,2% da população, e o Islapismo, com 16,6%. O clima de Moçambique é tropical nordeste, a região do norte é mais úmida que a do sul, a zona de altitude superior a 1.000 metros tem um clima tropical de altitude que se aproxima pelas suas características dos climas temperados. A economia. O principal setor económico é a agricultura, que tem como principais produções o milho, arroz, etc. Por outro lado, a produção agrícola para exportação assenta no açúcar, nos citrinos, etc. A atividade pescatória tem progredido, já que a venda de sardinha, atum, camarão e lagosta tem vindo a aumentar. Os principais parceiros comerciais de Moçambique são a África do Sul, Espanha, Japão e Portugal. O desporto. Os desportos mais populares em Moçambique são, nomeadamente, o basquetebol, o futebol e o atletismo. Os desportos mais populares em Moçambique são, nomeadamente, o futebol e o atletismo.